Ah! Cadê aquela peixe daquele bebê? Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que essa criança... Ela não limpou o quintal! Quer saber? Eu vou gritar pra ver se aquela peixe me ouve! Deixa eu ver se eu tenho aqui a minha animação... Ai, que dor da barriga! Ai, que dor da barriga! Ai, 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 acho que eu vou ter um filho aqui nesse... Ai, quer saber? Cadê essa criança? Ah, filha de uma mãe, cadê esse peixinha? Ele tá ali correndo! Vem aqui! Ah, meu Deus do céu, ele tá fugindo de mim! Ele tá fugindo de mim! Eu já sei o que eu vou fazer pra essa peixe! Eu vou pegar aqui, ó! Ah, bazuca! Vou bazuca a cabeça dele! Beberinha! Ah, eu tô aqui! Pera, pera, pera aí! Quem você pensa que é pra tá se escondendo de mim? Não, 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 não! Eu não tava escondendo, não! Inclusive, sabe o que eu tava fazendo? O que que você tava fazendo? Eu já tô pronta pra te bazuca o seu peixe! Não, 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 mamãe! Olha só, eu tava limpando todo o jardim pra você, deixando todo limpinho do jeito legal! Cadê a criança? Esse teu negócio de ficar mexendo com o videogame? Só mexe no computador, fica no celular, atualizando o estádio iPhone 11! Garoto, você tem que fazer um trabalho pesado! Você tem que começar a puxar ferro! Tem que começar a bater massa, garoto! Porque serviço não é serviço de gente, não! Ah, sua mamãe, você tá muito estressada! Olha só! Só tem que ter uma dor no estômago aqui! Calma, 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 mamãe! Ai, Fela! Ah! O que 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 aconteceu com você? Ai, 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 ai! Sabe o que eu tô vendo? Ah! O seu derrota, sua peixe! Sai da minha frente! Vem cá, vem cá, vem cá, olha só! Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Olha aqui, vem aqui, vem aqui, a fonte pra você! Aham! Você chama isso aí, gente? Eu lavei a louça, eu lavei a louça, limpei o fogão, eu lavei o banheiro! Você e o papai, tá fazendo isso! Pelo acaso, você é um escravo! Eu não quero que você faça tudo pro conselho tutelar vir aqui e falar que você é um criança escrava! Quer saber? Não, mamãe, tá aqui! Vem cá, ela vai fazer coisa de criança, papete, vai fazer coisa de criança! Tá bom, tá bom, então, então tá bom, eu quero fazer coisa de criança! Só você deixa eu ir na casa do meu amigo Sonic brincando! Não! Com certeza não ir na casa daquele marginal que vai começar a te dar pílulas azuis! Não, 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 quer saber, criança? Eu vou te ensinar matemática! Ah, matemática é uma matemática, minha matéria preferida! Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4! Não, é 1! Ah, minha frente, seu peixe! Vai fazer coisa de criança! Ah, mamãe, vai embora, caraca, caraca! Olha só, mamãe, tá tão estressada, ultimamente ela não tá tendo paciência comigo! E essa briga, não deixa eu fazer isso! Hã? Isso? Hã? Ah, meu Deus, que loucura, eu tô ficando louco também, porque eu não aguento mais a minha mãe! Eu preciso pensar em alguma coisa! Eu já tentei limpar a casa inteira, já lavei até o banheiro dela com o meu papai e nada resolveu pra agradar aquela chata! Pera, deixa eu pensar! Ah, que barulho que tá na minha cabeça! Eu não consigo pensar! Ah, pera, pera! Eu acho que eu tive uma ideia! Ah! E se eu te pedir ajuda pra bruxinha Ravena? Pra ela me dar um feitiço, vai enfeitiçar a minha mãe e fazer tudo que eu quiser! Todo dia eu pedir pra ela, ela vai falar sim! Olha só, é aqui mesmo que tá falando que ela amou! Agora eu vou entrar aqui com todo cuidado, porque eu não posso assustar ela, vai aquela surda que nem a minha mãe! Pera, pera! Nossa, olha só! Parece um castelo mal assombrado! Tinha que ser aqui que ela mora mesmo! Ravena! Ai, o Chimbalabes! O Chimbalabes! Olha a Bru! Olha a Brin! Olha a Bobrinha! A Chimbrou! A Chimbrou! Ravena! Você está meditando! Isso que é muito bom meditar! Você pode... Ai, o Chimbalabes! 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 Está aqui na minha cabeça enquanto eu estou meditando! Não cala a boca essa pessoa! Olha só! Fica na sua que eu vou meditar e vou fazer os meus rituais! Eu não quero uma criança chata mexer no saco! Tchau! Ravena! Ravena! Olha só! Eu preciso falar com você! Muito sério! Muito, muito, muito sério! Olha só! Eu já ouvi explorações que você é a melhor bruxinha e faz os melhores feitiços que já existiu nesse planeta! Eu sou a minha marinha! Olha o meu marinha aqui! Ai! Ai, ai! Não eu! Olha só! Então, você poderia me ajudar, né? Sendo que você é a melhor, não poderia ser outra pessoa! Eu preciso muito da sua ajuda! Você tenta... Sim! Você tenta eu faça o que pra você, garoto? Eu faço alguma coisa em troca, porque eu não trabalho de graça e eu não sou comunista nem otário! Deixa eu ver! Olha só! O meu papai comprou esse iPhone aqui, 13! Pra mim! Eu te dou ele! Pode pegar! Pode pegar! Eu quero iPhone! iPhone! Eu quero! É! Pode pegar! É uma coisa bem simples, tá? Você vai tirar de letra! Sério? O que você quer? Pode falar que agora que eu tenho o seu iPhone, eu vou ver vários feitiços na internet e, enfim, pode falar! O que você quer? É uma coisa muito simples! A minha mãe vai desabafar um pouquinho, tá? A minha mãe ultimamente anda muito surtada! Não tem paciência comigo! Tudo o que eu peço pra ela, ela não fecha! Você acredita? Eu não acredito, mas que mãe chata! Mas mãe é assim mesmo, né? Ah, não sei! Eu não sei não! Ela não era assim! Depois de um tempo pra cá, ela começou a ficar assim! Sei lá, né? Eu não sei o que tá acontecendo! Tá, mas o que você quer que eu faço? Desembucha pra ela! É muito simples, né? Eu quero que você faça um feitiço pra ela! Fala assim pra tudo que eu pedir pra ela ficar legal! Chimbale! Chimbale! A mãe do VEGA-ARANHA pra si e tudo de lei! Isso! Agora você vai me dar o oi para a sua fé! Eu peguei! Chimbale! Chimbale! Olha aí! Ai, ai! Agora eu vou lá, né? Vamos ver se vai funcionar! Eu vou dar esse negócio aqui pra ele e ela vai fazer tudo que eu quiser! Ah, ah! Ah! Aqui agora é só dar esse negócio aqui pra ela que vai dar... Olha, o papai tá em casa! Achei que ele tava viajando! Hum! Ai, acabei de chegar de viagem! E aí, família? Ai, mamãe! Tudo bem com você? Antes, 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 eu quero falar com a mãe! Filho, o que você tá fazendo com essa varinha mágica na mão, hein? Ah, não! É de brinquedo, né? Vara, criança! Ah, tá! Vou cagar! Eu tô com vontade de cagar! Papai, não existe mais! Você tá com vara? Ah, meu Deus! Olha só, mamãe! Toma! Ai, pera, pera! Toma, sem parar! Ai, espurra! Mamãe, olha só! Lembra que você falou que tava com dor bem no osso da perna? Eu trouxe isso aqui pra te ajudar, tá? Ah, pera aí! Não, rapaz! Isso daí me lembra outra coisa! Quando eu levava em quadro da polícia! Não, não, não! Isso aqui é quase um remédio que vai salvar a sua vida! O policial, o Borges pegava e falava... Olha! Fica de costas que eu vou te revistar! E eu falava... Não, só uma mulher pode me revistar! O Borges falava assim... Ai, bicha, mas eu sou uma mulher! Ai, bicha! Esses policiais são muito loucos, né? Adoro comer rosquinha! Vamos te ajudar! Ai, mamãe? Eu tô sentindo uma dor na minha borriga! Ai, mamãe! Tudo bem, mamãe? Tô, meu amor! O que você quer que a mamãe faça? Ai, eu acho que eu quero! Deixa eu ver... Eu acho que eu quero... Tudo que eu quiser! Tudo que eu quiser! Ai, ai, caguei tudo! Bolo de chocolate! Eu quero! Bolo de chocolate! Eu vou lá pegar! Eu quero bolo de chocolate! Pizza! Peraí! Vou deixar o bolo de chocolate! Eu vou lá pegar! Nossa, a mamãe tá tão bozinha, né? Pupai! O que ela tá falando? Ela falou sim pra algo que você pediu? Aham, você viu? É porque ultimamente... Eu acho que ela enxergou toda a coerência, sabe? Ela deve tratar melhor a sua vida dela, né? Será que... Filho, será que tudo que a gente pedir, ela vai dizer sim? Olha, pra você eu não sei, papai, mas pra mim... Eu vou testar, porque eu tô querendo pedir um negócio pra ela! Vai lá pedir, tenta, tenta, eu quero ver! Eu quero ver, eu tenho certeza que ela vai falar... Ai, pronto! A bolo de chocolate tá no forno! É você, eu tô aqui no forno! Quero ver ela falar se tá com dor de cabeça agora! Ah, ai, não! Mas é só pra mim, né? É! Olá, minha filha! Cadê essa criança? Tô aqui, garoto! Nossa senhora, velho! Ô, filho! Ô, filho! Olha só! Você tem que respeitar a sua mãe, filho! Com certeza! Olha só! Faz muito tempo que eu não lavo todos os meus tênis e aquelas minhas meias pedidas que eu estou lá extremos! Amor, vem cá! Eu quero que você lava, mamãe! Mamãe, você já não laveu de cabeça minhas meias! Ai, me pera de cabeça! Aaaaaah! 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 Garoto, o que você tá fazendo na minha cozinha? Hã? Pera! Pera de pé! Não! Não! Sai daqui! A exclusão fez eu voltar a normal! Sai! Ah, não! A raveira me enganou, foi um feitiço passageiro! Eu acho que eu me lasquei, a minha mamãe vai voltar a ser chata! Ah, que saco, hein!